Alexandre XR-300 chegando aqui na casa grande das almas Casa das Almas A irmã só vem aqui de noite Chega Tudo em pedra Não vai hoje Estão vir bem Vamos lá. Legal esse, pé de árvore. Um dia eu quero ter lá em casa um desses assim. Que flores massa. Que flores são essas? Me diz aí. É o que? Orquídea? O que será? O que será? O que será? O que é isso? 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 O que é isso?